O saco pede que ela dê um beijo. A princesinha diz que sim, tudo bem, mas depois do favor veio, cadê que ela pinta a promessa? Então o rei, pai dela, dá uma moleza e diz que não pode prometer, e aí vai de comum que nada foi dito. Chateada, a princesinha vai lá, fecha os olhos e beija o saco. No mesmo instante que ele se transforma num belo pinço, ele conta a moça que uma bruxa perversa o enfeitiçou.